Eu não sei como eles fizeram isso. Tudo o que eu sei é que eles fizeram. Não acho que alguém saiba como eles fizeram, como eles ergueram aquelas pedras, como as elevaram a esse nível. Acho que estamos novamente diante de uma tecnologia perdida. Ao longo dos anos, os antigos egípcios nos deixaram maravilhados com suas invenções incríveis, desde a construção das pirâmides de Gizé até o levantamento das estruturas mais pesadas sem o uso de pontes. Sempre volto às tradições dos antigos egípcios que falam de sacerdotes entoando cânticos enquanto esses enormes blocos eram erguidos no ar. No entanto, descobertas recentes mostram que os egípcios não fizeram nada em comparação com uma civilização que existiu antes deles. Junte-se a nós enquanto examinamos alguns dos casos mais convincentes de tecnologias pré-egípcias deixadas por uma civilização avançada que desapareceu. Oiyan, o Oiyan, é um templo antigo, localizado em Abdos. Na parte de trás, do templo mortuário de Sete Primei. O Ozerion é uma estrutura bela, mas estranha, ao mesmo tempo, ostentando um design moderno que não deveria ter existido na época em que foi construído. Originalmente, pensava-se que fosse uma construção do reino antigo. No entanto, devido aos grandes blocos de granito, agora foi datado do reinado de Sete Primeiro e geralmente é interpretado como uma homenagem a Osíris, ou mais especificamente a Seti como Osíris. Acredita-se que o seu design tenha sido baseado nas tumbas, escavadas na rocha do Vale dos Reis, acessadas por uma passagem subterrânea de 128 metros. No centro de sua câmara funerária de dez colunas, que se encontra em um nível inferior ao Templo de Sete, há um sarcófago fictício. O Oiyan foi descoberto entre 1900 e 1903 por arqueólogos liderados por Flinders Petrie. Disco de Xisto. Se você olhar para ele uma vez ou para sempre, de qualquer forma, nada de antigo vem à mente. É por isso que você ficou chocado ao perceber que esse disco já existia em 3 mil anos antes de Cristo. Como, certo? Desde sua descoberta em 1936, na aldeia egípcia de Saqqara, o disco de Xisto tem sido usado para apoiar a tese aceita plenamente que a cultura egípcia antiga adquiriu uma tecnologia muito superior à sua própria, em algum ponto de seu desenvolvimento vinda de uma fonte externa. Ou talvez tenha acontecido uma civilização avançada antes dos egípcios antigos. Fortalecendo essas conversas é o fato de que, após quase dois séculos de estudo aprofundado sobre a cultura egípcia, foi descoberto que os egípcios, de 3 mil anos antes de Cristo, não tinham as capacidades para criar uma peça de tecnologia tão sofisticada. No entanto, ela foi encontrada no solo deles. No dia de sua descoberta, o renomado egiptólogo britânico Brian Walter Emery não esperava descobrir um artefato tão intrigante quanto ao disco, já que ele e sua equipe estavam apenas escavando a tumba do príncipe Sabu, filho do faraó Adjib, governador da primeira dinastia, de 3 mil anos antes de Cristo. O disco de Xisto foi encontrado entre alguns objetos funerários comuns, incluindo vasos de pedra, facas de silex, flechas e algumas ferramentas de cobre. A descoberta recebeu seu nome a partir do termo Xisto, derivado de uma palavra grega que significa fender, referindo-se à relativa facilidade como esse material pode ser dividido ao longo de um plano lateral. Ele foi derivado de argila e lama, que passou por uma série de transições químicas e físicas extremas, indo de folhelho a ardósia e, finalmente, a filito. Além do fato de que a existência de objetos antigos, feitos desse material duro, mas frágil, não é raro. O design e o acabamento desse disco, em particular, são o que mais impressiona e confunde. Não apenas teria sido necessário um grau extraordinário de prática e paciência para criá-lo, mas outras peças com acabamento semelhante nunca foram encontradas, ou que o façam parecer o único exemplar existente. Embora as artes tenham tentado recriar esse disco, nenhuma delas conseguiu fazer algo semelhante em mais de dois séculos. Olhe novamente para o disco. Não parece familiar? Parece exatamente como um prato ou volante côncavo de um carro, com três cortes ou pás curvas que se assemelham a uma hélice de barco. No centro, há uma abertura com um colar que aparentemente funciona como o receptáculo de algum eixo de roda ou outro mecanismo desconhecido. Talvez um cubo central projetado para se encaixar em um poste de madeira. O disco de Xisto tem aproximadamente 1 centímetro de espessura, 60 e 1 centímetro de diâmetro e 10,6 centímetros no centro. Confie em nossos arqueólogos experimentais para sempre nos dar algum tipo de explicação sobre possíveis cenários de engenharia para explicar como eles poderiam ter feito esse feito incrível. Mas, no caso desse disco, fica a questão. Como na Terra, esses humanos conceberam e realizaram a criação de algo assim? O disco de Xisto tem deixado os especialistas coçando a cabeça por muito tempo. O renomado egiptólogo britânico Cyril Aldred afirmou que, independentemente do propósito de como o objeto foi criado, seu projeto é, sem sombra de dúvida, uma réplica de um objeto metálico muito mais antigo, que nunca foi descoberto. Aumentando o mistério da construção do objeto, há uma teoria bem documentada de que a introdução da roda na sociedade egípcia só ocorreu com a invasão dos rixos no final do Reino Médio, por volta de 1640 anos antes de Cristo. Os rixos são historicamente conhecidos por terem adquirido a roda em vários dispositivos, mas são fornecidos principalmente em seus carros de guerra. Assim, deve-se perguntar se o disco de Xisto não é uma roda, nem foi modelado a partir de uma roda, de onde ele foi concebido? E como uma cultura que usava cinzéis de cobre ou bronze rudimentares para esculpir pedra a mão, teria uma técnica para trabalhar um material tão delicado quanto a mica a esse nível extraordinário de perfeição? Uma coisa permanece certa. O disco de Xisto tinha um propósito. Se não tivesse, por que os egípcios investiriam o tempo, as ferramentas e as habilidades possíveis para criar esse objeto, se ele não servisse a algum propósito muito, muito significativo? Nos últimos anos, houve especulações de que os egípcios antigos deveriam ter recebido conhecimento tecnológico avançado de uma fonte externa, talvez de fontes externas do nosso sistema solar. No entanto, embora essa afirmação careça de renovação dentro da comunidade científica moderna, não há como negar que os egípcios, de alguma forma, alcançaram realizações tecnológicas que deveriam estar além de suas capacidades. Não seria realmente de uma civilização pré-egípcia que desconhecemos. Pilar Jed. Uma coisa que nos ajudou a entender a cultura do Antigo Egito são os hieróglifos, e um dos símbolos mais comumente encontrados é o símbolo Jed, com a aparência de um pilar e três ou mais travessas cruzadas. Existem várias teorias sobre o significado desse símbolo enigmático e o que ele representava para os antigos egípcios, que o usavam com tanta frequência. Muitos acreditam que o Jed é um símbolo do deus Osíris, mais especificamente de sua coluna vertebral. Como assim? Vamos voltar no tempo. De acordo com a mitologia egípcia, Osíris era o deus da vida após a morte, que foi enganado enquanto visitava Seth, o deus da desordem, das tempestades do deserto e da violência. Osíris foi induzido a entrar em um caixão, que foi construído exatamente para o seu tamanho, onde rapidamente foi sufocado, e o caixão foi tocado no nilo. Eventualmente, o caixão foi levado pelas águas e chegou às margens de Bíblos, na Síria, onde uma árvore sagrada cresceu rapidamente ao redor dele, incorporando o caixão dentro de seu tronco. O rei da terra, sem saber da presença do caixão, ficou percebido com o rápido crescimento da árvore e a intenção que fosse cortada para se tornar um pilar em seu palácio. Enquanto isso, a esposa de Osíris, Isis, estava em busca de seu corpo, até que soube que ele estava contido no interior do pilar. Ela se mudou do rei e da rainha, e quando lhe foi concedido um desejo, ela pediu o pilar. Ao receber o pilar, Isis removeu o corpo de Osíris e consagrou o pilar. Desde então, o pilar é conhecido como o pilar Jed. No entanto, alguns discordam dessa história. Eles acreditam que o Jed era um pilar de fertilidade, feito ou cercado por juncos, árvores ou feixes de trigo. Como o Egito era uma terra sem árvores, isso pode representar a importância das árvores importadas da Síria. Outros relatos associam o Jed com o deus falcão da necrópole de Memphis, Sokar e Comptah, o deus patrono dos artesões de Memphis, às vezes referidas como o nobre Jed. O símbolo de Jed também é visto como um pilar que sustenta o céu em um palácio. Os pilares cercam uma janela, e quando vistos do ângulo certo, podem parecer que os pilares estão sustentando o céu. O símbolo Jed também é utilizado em uma chamada de chamada Erguendo o Jed. Essa cerimônia simboliza o triunfo de Osíris sobre Seth, na qual o faraó, com a ajuda dos sacerdotes, usa cordas para erguer o pilar. A cerimônia coincidiu com a época do ano em que o ciclo agrícola começava, e os campos eram semeados. O Jed também foi utilizado como um amuleto colocado próximo à coluna vertebral dos corpos munificados, e a imagem era pintada em seus caixões. O amuleto tinha o objetivo de permitir que o falecido vivesse eternamente e garantir sua ressurreição. Geometria Sagrada Margaret Murray, e desde então, isso levantou muitas questões sobre o quão avançados eram os antigos egípcios. Enquanto o design de Osirion confundiu os arqueólogos por anos, alguns símbolos da flor da vida, pintados no interior de um dos monólitos, apontaram para o uso da geometria sagrada. Para quem não conhece, a geometria sagrada é um tópico complicado, além do escopo deste guia do Templo de Ábidos. No entanto, os antigos egípcios levavam muito a sério e baseavam grande parte de sua arquitetura e arte em situações especiais, que consideravam sagradas. No entanto, o que se desconhece é o tempo exato em que a flor da vida foi pintada em ábidos. Mas um texto grego visto nas proximidades indica que foi durante uma era pitolomaica. O que torna difícil supor que esta estrutura foi construída pela civilização egípcia é que ela consiste em grandes colunas de granito em filas quadradas, a maioria das quais completamente desprovidas de tradições ou inscrições, o que é incomum, pois os antigos costumam cobrir suas paredes com inscrições e inscrições. No entanto, os egípcios são conhecidos por renovarem regularmente monumentos mais antigos enquanto adicionam novas obras de arte. Para tornar o Osirion ainda mais misterioso, sua singularidade em relação a outros monumentos do reino é notável. O tipo de monumento não é conhecido ao longo da história egípcia. Quando você acha que já viu de tudo, a água que rodeia a câmara torna o Osirion uma verdadeira maravilha. De alguma forma, essa água emerge de dentro da estrutura, algo muito estranho para acontecer em um deserto. E mesmo que houvesse água, não seria água pressurizada como a que existe aqui, indicando que algo muito estranho está acontecendo no Osirion. James Westerman, explorador, historiador, arqueólogo, engenheiro e cientista físico, ficou fascinado com o Osirion em sua primeira expedição a Abydos em 1806. E nas expedições subsequentes, procurou identificar a fonte de água que fluía para o Osirion. Primeiro, ele usou radar de penetração no solo. Depois, usaram bombas de drenagem para tentar alcançar a fonte de água sob a estrutura, mas nada que ele fez deu o resultado esperado. Ainda mais intrigante, não há leito de rocha sob a estrutura, como revelado por tecnologia de radar de descoberta no solo, tecnologia sísmica e escaneamentos de poços profundos construídos na área, o que torna exposta à existência de formações rochosas isoladas abaixo dela. Por anos, Westerman teve que esperar por avanços tecnológicos, que só surgiram em 2023, para conduzir mais pesquisas no local. Westerman e uma equipe receberam três medidores Aquatrol 200 CTD para medir pressão, temperatura, condutividade e sólidos distribuídos totais. Eles implantaram um no Osirion e colocaram os outros dois em poços de observação próxima. Até agora, os dados dos Aquatrols indicam que a água dentro do Osirion tem características únicas, fazendo com que ela visite a mesma fonte dos outros dois poços de monitoramento. Quanto mais o Osirion foi treinado, mais misterioso ele se tornou, deixando os especialistas com muitas perguntas, incluindo como foi possível construir uma estrutura dessa magnitude em uma paisagem parcialmente submersa de areia? De onde vem essa água e qual é sua fonte? E como ela se repõe tão rapidamente no meio do deserto egípcio? Infelizmente, a civilização com essa engenharia misteriosa já desapareceu há muito tempo. Pássaro de Sacará. Há alguns anos, uma aventura de voo começou com os irmãos Wright e seu planador de hélice dupla com motor a gasolina. A partir desse momento, o homem realizou um sonho que remonta às mentes de seus antepassados. Leonardo da Vinci certamente tinha planos de um precursor de voo com seus desenhos de velas, planadores e hélices. Mas ele não foi o primeiro a pensar em voo. Assim como Ícaro desejava estar o mais próximo possível do Sol. Mas será que esse pensamento teve algum significado? Observe este controverso artífice fora de lugar conhecido como o Planador de Sacará ou o Pássaro de Sacará. No final do século XIX, uma expedição arqueológica encontrou um artefato em forma de pássaro, entre outros objetos, em uma tumba de Sacará, datada de alguns anos antes de Cristo. Ele é de madeira de sicômoro, uma árvore consagrada ligada à deusa Hathor e símbolo de imortalidade. Hoje, você pode encontrá-lo na sala 22 do Museu Egípcio do Cairo, com um comprimento de cerca de 14 centímetros e uma envergadura de 18 centímetros. Ganhou o nome de Pássaro de Sacará por causa de seu bico e olhos, que aponta para a representação de um falcão, um emblema do deus Horus. Mas o que deixou os especialistas curiosos foi a cauda, que é quadrada, estranhamente ereta e comprovada, com uma parte rebaixada que poderia acomodar algo. As asas estão abertas, mas sem a menor curvatura. Elas afinam nas extremidades e foram encaixadas em um sulco. E sim, para uma estrutura de pássaros, não tem pés. Poderíamos ter dito que foi influenciado por uma estilização extrema do artista, mas não há referências para representar as penas de um pássaro hipotético. No entanto, não podemos descartar que essa especial tenha sido originada da pintura, que quase desapareceu completamente. Pode ser um objeto ritual, um brinquedo ou um catavento, a ser colocado em barcos sagrados para indicar a direção do vento. De todos que examinaram e comentaram sobre os artefatos, o primeiro a pensar de forma diferente foi Kalil Mezá, professor de anatomia artística da Universidade de Helwan, que parecia relevante no pássaro incomum o modelo em escala de um planador, ainda que faltando a cauda. Ele ousou registrar isso, e desde então, os artistas foram chamados, erroneamente ou corretamente, de planador de Sakhará ou avião do faraó. Nos anos 70 do século passado, o Ministério da Cultura do Egito montou uma comissão para esclarecer o mistério, e os especialistas concordaram com a singularidade da peça, alegando que não era um brinquedo simples, mas um modelo que poderia ter valor aerodinâmico. Martin Gregory, um designer e fabricante de planadores, teve o trabalho de reprodução da comunidade, mas não conseguiu voar por causa de sua instabilidade. No entanto, o biólogo naturalista Ivan Terence Sanderson teve um resultado completamente diferente. Durante sua simulação, ao modificar o modelo e usar balsa de madeira em vez de sicômoro, ele provou que poderia fazê-lo voar com apenas um leve empurrão, fazendo-o até planar. Talvez aquela peça faltante na parte de trás do avião do faraó pudesse ser razoavelmente a cauda do avião, controlando a estabilidade e o equilíbrio, que governa a rotação e permite a descolagem, a subida e a descida nas aeronaves. Essa especulação apenas faz com que as pessoas tenham ainda mais os antigos egípcios, enquanto se perguntam, será que os antigos egípcios sabiam como voar? Amuleto. O morto continha um feitiço que seria recitado enquanto o amuleto era colocado na múmia, na esperança de que permitisse ao falecido sentar-se e recuperar o uso de sua coluna vertebral. Além disso, o símbolo era frequentemente visto em inscrições hieroglíficas e até mesmo como parte de estruturas arquitetônicas. Sua aparência onipresente dá a impressão de que este símbolo era tão importante quanto o sagrado nos sistemas de crença do antigo Egito. Mas será que isso é tudo o que existe sobre o pilar Jed? Definitivamente não. Esse pilar lembrou aos especialistas a torre Wardenclyffe de Tesla, com especulações de que Tesla teria construído a torre com a energia do Jed. A torre foi uma estação experimental de transmissão sem fio projetada e construída por Nikola Tesla em Long Island entre 1901 e 1902, localizada na vila de Shoreham, Nova York. Tesla pretendia transmitir mensagens, sinais de telégrafo e até mesmo imagens de facsimile através do Oceano Atlântico até a Inglaterra e para navios no mar, baseando-se em suas teorias sobre o uso da terra para conduzir os sinais. Tudo o que ele pretendia era tornar a energia livre para todos. Mas hoje existem especulações de que sua obsessão com o Egito deveria ter sido porque ele sabia um segredo sobre o pilar Jed que ninguém mais conhecia. Templo do Sol Entre 1800 e 98 e 1901, o Templo do Sol de Nauser foi escavado pelos egiptólogos Ludwig Borhard e Friedrich Wilhelm von Bissing, em nome do Museu de Berlim. Este templo foi aqui ter sido construído sob as ordens de Ner e Nii, que foi o sexto rei da quinta dinastia do Egito. Embora não seja exatamente claro, quando Ner reinou no Egito, estima-se que ele tenha subido ao trono, no início da segunda metade do século 25 a.C. O templo foi construído em homenagem a Deus do Sol, conhecido como Ra, e consiste em um recinto retangular murado de 100 metros por 76 metros, com uma entrada situada na face leste. O complexo é construído principalmente de tijolos de barro cobertos com calcário e está situado nas margens do antigo leito do lago Abusir. A entrada do templo é acessada por meio de uma pequena estrutura chamada Templo do Vale, na borda leste do complexo, que está parcialmente submersa e sofreu danos extensos. Este templo em si não é o que intriga, mas sim as descobertas feitas dentro dele. Há um grande pátio aberto, onde jazem as ruínas de um colossal obelisco de pedra. O obelisco, que foi construído a partir de blocos de calcário de formas irregulares, tinha uma base de granito vermelho com lados inclinados e um topo quadrado. A altura do obelisco é estimada entre 35 e 50 metros de altura, com um altar localizado no centro do pátio. Acredita-se que era um local de sacrifício. Registros recuperados do Templo do Sol de Usuário sugerem que dois bois e dois gansos eram sacrificados diariamente. E no lado norte do pátio estão os restos de várias salas de armazenamento que podem ter sido onde os animais sacrificados eram abatidos. Para coroar tudo, foi descoberta uma série de nove bacias circulares de alabastro ao longo da parede leste do pátio, com a teoria de que originalmente eram dez bacias. Alguns estudos acreditam que essas bacias foram usadas para a coleta de sangue de sacrifícios de animais e, para apoiar essa hipótese, apontam evidências de sulcos cortados no chão de pedra do pátio que podem ter sido usados para drenar o sangue. Outros pesquisadores, no entanto, pensam que as bacias eram provavelmente apenas simbólicas ou decorativas, já que não foram descobertas facas ou outros equipamentos relacionados ao sacrifício na área. Também foi levantada a hipótese de que essas bacias foram usadas como dispositivos de nivelamento para grandes áreas, ligadas entre si e fornecidas com água para fornecer um ponto de referência comum. Mas a função dessas bacias não é tão misteriosa quanto a sua criação. Um olhar mais atento mostra como elas foram cuidadosamente estruturadas e possuem furos perfurados nelas em tamanhos iguais, apontando o uso de uma ferramenta avançada demais para a época em que essas bacias foram criadas. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Da a misteriosa caixa de granito de Awan até as bacias de alabastro do Templo do Sol. Essas descobertas fizeram os arqueólogos acreditarem na tecnologia inimaginavelmente avançada deixada para trás por uma civilização pré-egípcia que desapareceu. Quando a caixa de granito foi descoberta, percebeu-se que os antigos egípcios foram revelados, mas não a fabricaram. Isso foi estabelecido com base no que aprendemos com os egiptólogos, que nos disseram que, nos tempos dinásticos, que são os tempos do reinado dos faraós, ferramentas de cobre ou bronze eram usadas para cortar ângulos e formas simples, com extrema habilidade e sofisticação. Isso implica que os antigos egípcios não fabricaram essa caixa de granito. O mesmo vale para o disco de xisto mencionado anteriormente, que se assemelha a uma roda de veículo moderno ou a uma parte de uma máquina moderna. E, finalmente, as bacias de alabastro encontradas no Templo do Sol, que possuem cortes muito detalhados, que só podem ser realizados com tecnologia avançada. Como exatamente os humanos antigos conceberam esses artistas e como o progresso sem tecnologia moderna? Deixe-nos saber sua opinião na sessão de comentários à luz de Dendera. Essa, em particular, é muito controversa. E tudo isso porque não se trata exatamente de um artista de uma potencial tecnologia antiga, mas sim da possível representação de tal tecnologia na parede de um dos templos antigos mais bem preservados do Egito. O templo da deusa egípcia Hathor, em Dendera. Essa imagem é conhecida como a luz. À primeira vista, a imagem parece uma lâmpada, semelhante a um tubo de crux, com uma base de lótus em uma extremidade, um cabo passando por baixo e um filamento em forma de serpente dentro dela. Na representação mais popular da luz de Dendera, um sacerdote é mostrado à esquerda da lâmpada, e algumas figuras menores são vistas abaixo dela, onde uma delas parece estar direcionando a lâmpada para cima. Um pilar de Jed de dois braços também é mostrado com a lâmpada, e as mãos parecem conectadas ao cordão em forma de... Há também um babuíno apresentado na frente da lâmpada, segurando duas facas. O primeiro a propor que essa imagem retratava uma lâmpada elétrica foi um engenheiro elétrico norueguês, após o qual os autores austríacos Peter Krassa e Herr HCK trouxeram hipóteses a atenção mundial ao publicarem um livro baseado nos relevos de Dendera, intitulado Luz dos Faraós, Alta Tecnologia e Eletricidade no Antigo Egito. Outro engenheiro elétrico, chamado Garn, mais tarde testou as hipóteses e construiu um modelo funcional da luz de Dendera em uma tradução inglesa de um trecho do livro Como a Luz de Dendera poderia ter gerado luz no passado. No entanto, alguns egiptólogos discordaram, citando as inscrições associadas à imagem. As inscrições nos dizem que Ramus, outro deus criador, é uma serpente que se eleva da flor de lótus, com seu corpo sendo carregado pelo pilar de Gede sobre o de Barcaça, que é o chamado Cabo, na hipótese da luz de Dendera. Contudo, quer essa seja ou não uma representação de uma lâmpada elétrica, não podemos negar outras evidências de tecnologias avançadas. Pirâmides No coração de Zat El Aram estão duas pirâmides misteriosas, conhecidas como a Pirâmide em Camadas e a inacabada Pirâmide do Norte. A Pirâmide em Camadas, acredita-se, foi construída durante o reinado do faraó Caba, na Terceira Dinastia, datando de aproximadamente 2.670 a.C. Embora seu núcleo permaneça totalmente inexplorado, a área circundante ostenta grandes mastabas, que se acredita terem servido como moradias para altos funcionários, o que indica a importância real de Zat El Aram no Antigo Egito. Essa pirâmide, junto com a inacabada Pirâmide do Norte, às vezes chamada de Pirâmide de Baca ou Bicis, é um testemunho da notável habilidade arquitetônica do período do Reino Antigo. Arqueólogos e egiptólogos sugerem que a Pirâmide Inacabada pertence ao início ou à metade da Quarta Dinastia, mas ninguém sabe ao certo a identidade de seu construtor, o que permanece um assunto de debate entre os estudiosos. Um dos aspectos intrigantes da Pirâmide Inacabada é a presença de inúmeras inscrições escritas em tinta preta e vermelha dentro de sua câmara e escadaria descendente. Essas inscrições contêm faixas sobre o proprietário da pirâmide, mas o único desafio é a leitura correta do nome. Várias interpretações foram propostas, desde Nebka até Seta, deixando-nos com um mistério tentador que pode nunca ser resolvido. Outro ponto intrigante é o conhecimento limitado sobre a superestrutura dessa pirâmide, com apenas a base quadrada esculpida em rocha natural concluída, medindo impressionantes metros por metros. Tênues remanescentes sugerem a presença de um pedestal ao redor, provavelmente destinado a sustentar uma cobertura de calcário. Infelizmente, as dimensões exatas e as especificações planejadas da pirâmide permaneceram elusivas, devido à ausência de blocos de cobertura ou do ápice da pirâmide. Obrigado pela sua companhia, aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!